O Remo entra em campo cheio de moral. É o líder do Grupo B e também líder geral do Parazão até aqui. Os azulinos vão enfrentar o Paragominas, que até o momento é o último colocado do Grupo C, mas que também ainda sonha com a classificação. O jogo vai ser na Arena Verde, em Paragominas. Os outros jogos da tarde são Castanhal e Carajás, o Maximino Porpino em Castanhal. Itupiranga e Independente, Nuzinho Oliveira, em Marabá.